Você sabe quais são as 10 cidades mais antigas do mundo? Prepare-se para viajar no tempo conosco e conhecer essas maravilhas históricas. E se você quer descobrir as cidades mais incríveis e as curiosidades delas sobre o mundo, se inscreva agora no nosso canal, deixe o like e compartilhe com as pessoas que gostam desse tipo de curiosidade. Isso nos incentiva muito a continuar fazendo vídeos para vocês. Existem várias cidades antigas ao redor do mundo, e a lista das 10 mais antigas podem variar dependendo dos critérios utilizados. Aqui nós vamos falar hoje sobre as 10 cidades que são frequentemente consideradas entre as mais antigas do mundo. Bíblos, Líbano Bíblos é uma cidade portuária situada no Líbano, que é considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Com mais de 7 mil anos de história, foi uma importante cidade comercial nos tempos antigos, e foi nomeada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1984. Bíblos é famosa por seus sítios arqueológicos, incluindo o Castelo de Bíblos e o Tempo de Baalat-Ghebal. Pluvdiv, Bulgária A cidade de Pluvdiv, situada na Bulgária, tem mais de 8 mil anos de história, o que a torna uma das cidades mais antigas da Europa e do mundo. Foi fundada pelos Tráceos e foi conquistada pelos romanos em 72 a.C. A cidade tem muitos locais históricos, incluindo um anfiteatro romano e um teatro antigo. Varanasi, Índia Varanasi também é conhecida como Benares, e é uma cidade sagrada para os hindus, e uma das mais antigas continuamente habitadas do mundo. Acredita-se que a cidade tem há mais de 3 mil anos e tenha sido um importante centro de aprendizagem e religião desde os tempos antigos. A cidade é famosa por suas escadarias que levam ao rio Ganges, onde os hindus fazem seus rituais de purificação. Sidon, Líbano Sidon é uma cidade costeira no Líbano, com mais de 4 mil anos de história. Foi uma cidade importante durante o período fenício e, posteriormente, um importante centro comercial e marítimo durante a época romana. Sidon é famosa por suas ruínas antigas, incluindo o Castelo Cruzado e o Templo Romano. Luxor, Egito Luxor é uma cidade que cresceu ao redor do antigo complexo do Templo de Tebas, que data de mais de 3 mil anos atrás. A cidade foi um importante centro religioso e político durante o período do Antigo Egito. Luxor é famosa por seus templos e túmulos de faraós, incluindo o famoso Vale dos Reis. Atenas, Grécia Atenas é uma das cidades mais antigas da Europa, tendo sido continuamente habitada desde cerca de 5 mil anos atrás. Atenas é conhecida por seus marcos históricos, incluindo a Acrópole e o Parthenon. Na época clássica, Atenas era uma das cidades mais poderosas da Grécia Antiga, com um grande império e uma próspera economia baseada no comércio marítimo. Durante este período, a cidade também era conhecida por sua cultura vibrante, incluindo o teatro, a poesia, a música e as artes visuais. Após um período de declínio, Atenas foi ocupada pelos romanos em 146 a.C., durante o período bizantino. A cidade tornou-se um importante centro cultural e intelectual e continuou a ser uma cidade influente ao longo da história europeia. Hoje, Atenas é a capital e a maior cidade da Grécia, com uma população de mais de 3 milhões de pessoas. Fayum, Egito Fayum, localizada a cerca de 100 km a sudoeste do Cairo, foi uma importante cidade egípcia desde o período faraônico, há cerca de 6 mil anos atrás. É famosa por seus oásis férteis e pela arte e arquitetura da região, incluindo o templo de Sobek, em Karanis. A área tem sido habitada desde pelo menos o Neolítico e ao longo dos séculos foi ocupada por diversos povos, incluindo egípcios antigos, gregos, romanos, cristãos, cóptas e muçulmanos. Hoje, Fayum é uma região agrícola importante e também um destino turístico popular devido a sua beleza natural e sua rica história. Jerusalém, Israel Com cerca de 4.800 anos, Jerusalém é uma cidade sagrada para os judeus, cristãos e muçulmanos. É um local de peregrinação importante e contém inúmeros locais religiosos, incluindo o Muro das Lamentações e a Igreja do Santo Sepulcro. A história de Jerusalém começa com o rei Davi, que unificou as tribos de Israel e tornou a cidade a capital para o seu reino em torno de mil antes de Cristo. Seu filho, o rei Salomão, construiu o primeiro templo na cidade, que se tornou o centro religioso e político dos judeus. A cidade passou por várias invasões e conquistas ao longo dos séculos. Em 586 a.C., os babilônios destruíram o primeiro templo e exilaram os judeus na Babilônia. Anos depois, o segundo templo foi construído em Jerusalém, mas foi destruído pelos romanos em 70 a.C. Depois disso, Jerusalém se tornou uma cidade cristã. O imperador Constantino construiu muitas igrejas na cidade, incluindo a Igreja do Santo Sepulcro, que é considerada o local da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Mais tarde, a cidade foi conquistada pelos muçulmanos. Atualmente, após as disputas entre os judeus e palestinos, o controle da cidade é de Israel. Xi'an, na China Xi'an é uma das cidades mais antigas da China, tendo sido fundada há mais de 3.100 anos, como a capital da dinastia Zhou. A cidade é mais conhecida por seus famosos guerreiros de terracota, um exército de mais de 8 mil figuras de terracota em tamanho real, que foram enterradas com o primeiro imperador da China, Qin Shenyang. Dizem que cada rosto foi inspirado em um guerreiro real que servia ao rei. Jericó, Palestina Jericó é frequentemente considerada a cidade mais antiga do mundo, continuamente habitada. Estudos arqueológicos datam os primeiros assentamentos em Jericó há cerca de 11.000 anos. A cidade é mencionada na Bíblia e é famosa por suas paredes antigas e por ser a cidade mais baixa da terra. A cidade é conhecida por suas fontes de água doce e pela muralha que circunda o centro histórico. Essas são apenas algumas das muitas cidades antigas e fascinantes ao redor do mundo. Cada uma delas tem sua própria história e riqueza cultural. E visitá-las é uma maneira maravilhosa de explorar o passado e apreciar as muitas coisas que as pessoas foram capazes de realizar ao longo da história. Espero que tenha gostado do vídeo. Aproveite e veja também o nosso vídeo sobre as 5 cidades mais antigas do Brasil. Um grande abraço e até a próxima! Tchau!